Hoje eu e o Garcia vamos tentar provocar uma guerra de esqueletos A gente vai spawnar vários esqueletos aqui dentro dessa área de vidro E depois a gente vai provocar uma guerra entre eles Então muito bem Garcia, vamos spawnar vários esqueletos aqui meu parça Mano, essa eu quero ver, véi Ah, já tá bom Garcia, tem bastante até Agora a única coisa que a gente tem que fazer Garcia É vir aqui no meio, entrar no survival E entrar direto pro criativo de novo pra não morrer Ai, minha guerra de esqueleto Ó, um já morreu É a guerra mano, tá tendo guerra Caraca, ó, quem será que vai sobreviver? Eu não sei, vamos ver quem vai ser o vencedor disso aqui mano Meu Deus, olha essa guerra de esqueletos E Garcia, temos um vencedor, mas o seu prêmio vai ser uma morte digna Cara, e ele foi o vencedor por pouco, que um tapa ele já morreu Eu não sei, mas o seu prêmio vai ser o vencedor Eu vou fazer o vencedor do mundo